O andarilho era esse, e o andarilho foi esse cara, e tinha aqui, ó, eu lembro de dois andarilhos, um vendia, um vendia uns bonequinhos de vidro, tudo de vidro né, era boizinho, até deu uns pra minha mãe, tudo assim ó, umas coisinhas bem, uns bonequinhos assim ó, com uma mala cheia de bonequinhos, assim ó. Aí ele chegou, apresentou aquilo ali ó, aí quando saiu deu doce pra minha mãe, não sei, mas quem eram essas pessoas? Ninguém conhecia, a minha mãe dava, eram os evangelhos, não, esses andarilhos, não, esses que vendiam a minha mãe aqui, agora eles, os outros, eles chegavam né, eles pregavam. E o Jotinha, e o Jotinha, e o Jotinha, o Jotinha não sei, mas, mas, eu boto ali pra ele ver se é ele, pô. Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo que pode ser. É o Jotinha, é eles, eu, eles, eles, eles andavam jogando, esses homens, eles andavam jogando, e tinha um negócio, eles botavam uma tela né, e eles rodavam com a mão, né, assim ó. Olha, olha, na frente era a bateria, ou a pinja, sei lá, né, como é que funcionava aquilo ali, eles rodavam e passavam. Aí, eles estavam, aí eles virem descansar, eu tava dormindo. O meu pai chegou, a minha mãe assim, olha, deixa eu ir aqui, não fala algo, porque, gente, não, você não vai me baixar, né. O meu pai jantava, e depois aí, eu parto. Eu acho que ele nem lembra que contou essa história. Minha mãe. Por que ele não contou isso? Quando eu estava... Essa história eu já tinha contou. Aí nós estávamos bem quietinhos. Nós estávamos bem quietinhos, sabe? Todo mundo quietinho. Quando levantou-se, apareceu aquele homem na cozinha. E aí começou a rodar. Nossa, para! O filme começou a rodar. O filme começou a rodar na parede. Ah, não é que Deus. Jotinha, botar o Jotinha. Hoje não se perdi, não se manda ali. Tá, não está esperando. Não vai, não. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai.